Um projeto está identificando e reunindo informações sobre o litoral brasileiro. A ideia é conhecer melhor a biodiversidade deste ambiente para ajudar a preservar e a evitar possíveis desastres ambientais. 7 mil quilômetros da costa brasileira, incluindo as mais de mil ilhas ao longo do litoral, foram mapeados e as informações, como relevo, tipo de praia e forma de acesso, estão reunidas em um banco de dados que vai ajudar a proteger o meio ambiente. O estudo é uma parceria entre o IBAMA e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que representa as indústrias do setor. Ele visa você identificar todas as características, desde o relevo, tipo de praia, inclinação do local, qual a forma de acesso àquele local, se você consegue chegar em uma picape 4x4, ou se é só de barco, ou se vai ser só de avião, qual o índice de sensibilidade, se aquilo é uma área de mangue, ou é um costão rochoso, se você tem infraestrutura de hospitais, suporte de segurança. Então, são todas as informações que normalmente você utiliza para elaborar um plano de proteção, porque você vai chegar com equipes até aquele local, então você tem que saber como chegar, de que forma, e que se tiver algum risco do óleo chegar até aquele local, de que forma que você vai proteger aquele local. A cooperação tem 12 projetos, sendo que 10 deles já estão finalizados ou em andamento, como a identificação de mais de 4.300 espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves, que vivem no ambiente marítimo e que podem sofrer com possíveis interferências da produção de petróleo e gás. Até agora, foram apontadas 78 áreas consideradas sensíveis à atividade. As informações coletadas no litoral brasileiro vão ajudar as empresas que atuam no setor de petróleo a melhorar as práticas de prevenção e resposta a desastres, por exemplo, vazamentos de óleo no mar. Já o Ibama vai aproveitar os dados nas análises de licenciamentos ambientais. A ideia é que os estudos ajudem a tornar os processos mais rápidos. Quanto mais conhecimento, nós tomaremos a decisão, evitando até que, às vezes, um projeto se invista muito em determinados projetos e que lá adiante nós vamos descobrir que aquilo ali, do ponto de vista ambiental, é inviável. Uma importância enorme por três razões muito objetivas. Primeiro, pela cooperação com o setor produtivo, com toda a transparência, onde, na realidade, se busca aperfeiçoar a relação entre poder público e setor privado, dando maiores condições de segurança de investimento no Brasil. Segundo, é importante que são informações estratégicas para aprimorar a eficiência do sistema de licenciamento ambiental na indústria do petróleo no Brasil. A tomada de decisão dos técnicos na área do Ibama, que é absolutamente importante, porque as informações passam a estar disponíveis online, no banco de dados, sem que você tenha que fazer duplicidades, etc. Terceiro, isso vai elevar, e já acontece, porque dentro da militarização do Trabalhando, há um aperfeiçoamento dos nossos procedimentos de licenciamento, simplificando procedimentos, simplificando o processo de tomada de decisão, mais do que isso, dando mais transparência à maneira como o Ibama licencia as atividades de exploração de petróleo e gás no Brasil. Obrigado.